Desde esta terça até sexta-feira, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMAC, promove uma série de atividades alusivas à Semana Mundial do Meio Ambiente. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a necessidade de preservar os recursos naturais e reduzir os impactos da ação humana sobre o meio ambiente e o clima. Vamos saber mais da programação desta semana com a gerente de educação ambiental da SEMAC, Isabelle Blengine. Muito boa noite, Isabelle. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Lese. Boa noite a todos e todas e todos que estão nos acompanhando nessa manhã aí, nessa noite, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Isabelle, como a senhora define essa data para o meio ambiente? Bom, essa data, ela não é uma data de comemoração, né? Ela é uma data de fortalecimento de todos nós, cidadãos, que estamos aqui lutando pela questão ambiental como um dia de se lembrar da importância das questões ambientais. Então, o meio ambiente é bem tratado pelo homem? Não sei, acho que todos nós devemos nos fazer essa pergunta, como nós tratamos o nosso meio ambiente, né? Nós estamos aí, ao longo de muitas datas, maltratando o nosso meio ambiente, maltratando a nossa natureza. Isso tem agora acarretado nessas mudanças climáticas, né? Que a gente tem visto por aí. Sergipe e o estado aqui não é diferente, né? Nós temos aqui pela SEMAC, estamos tentando trabalhar essa questão da educação ambiental, como falamos sempre, é um processo contínuo, permanente, um processo que todos nós buscamos a cada dia, né? Como foi dito pela entrada, conscientizar, sensibilizar as pessoas pela importância desses processos, né? Nós tivemos agora, né? Começamos a trabalhar intensivamente com as questões da educação ambiental na semana, né? do meio ambiente pela SEMAC, hoje tivemos um evento muito bonito em Capela, na nossa unidade de conservação, tivemos cerca de 200 alunos da rede pública, no qual foram recebidos, conseguimos plantio de árvores, realizamos a trilha lá na nossa unidade de conservação, conseguimos também todo o envolvimento da comunidade de Capela. Isabel, qual a importância da preservação dos recursos naturais? Bom, é uma importância relativa à nossa própria sobrevivência, né? Se nós não darmos essa importância, como ser vivos que somos, né? Estamos fadados, infelizmente, a não sobreviver nesse sistema, né? Então, a importância que nós temos que dar é a importância de que, além de nós, né? Existem outros seres vivos que dependem desses recursos naturais de qualidade, né? Que eles sejam recursos naturais que tenham aí qualidade, tanto na água, quanto no solo, enfim, quanto as nossas florestas, e que esses recursos nos servem, né? Com os nossos serviços ambientais. Então, é essencial que nós tenhamos consciência e reflexão sobre, sem um recurso natural, vamos dizer assim, né? Ou sobre o meio ambiente, toda a natureza preservada, nós também vamos estar sofrendo muito essas questões. Como nós temos visto, né? As questões climáticas vêm cada dia mais avançando sobre os nossos processos, e principalmente nas zonas urbanas, né? Ela tem aí sofrido, nós temos sofrido muito, principalmente por essa falta de cuidado, né? Com os nossos recursos, que eu tenho dito que não são recursos, são bens da natureza, né? Não são nossos, não são recursos nossos, são os bens da natureza, do qual nós, seres humanos, utilizamos. E na sua ótica, como está a questão dos recursos hídricos e também dos resíduos sólidos? É uma questão também que nós, lá da CEMAC, trabalhamos bastante, né? Temos algumas diretorias, temos diretoria de recursos hídricos que liga, que se lida, né? Diretamente com essa questão, a questão das nossas bacias, estamos vendo a cada dia, né? Os processos das nossas áreas de preservação, das nossas matas ciliares, sempre em processos de erosão, decomposição, enfim. Todo esse processo que nós sabemos que os recursos hídricos também sofrem tanto, com a derrubada e a perda aí das nossas florestas. Isso acarreta diretamente com a qualidade da água, né? Do qual também a gente vem aí não só com os resíduos sólidos, mas também com as questões da poluição nos nossos rios, né? Infelizmente, a gente vem sofrendo com a qualidade muito ruim dos nossos rios, assim, né? Em relação aos resíduos sólidos, nós da educação ambiental sempre dizemos que é o nosso maior processo, né? Nós todos os dias trabalhamos com as questões dos resíduos, né? Nós estamos trabalhando enquanto ação em escolas, em ação em todos os espaços que a gente pode estar ocupando, para discutir sobre a importância de se pensar na cadeia produtiva, né? Na cadeia do ciclo produtivo desse resíduo e também que a gente possa, de fato, ter uma economia mais circular. E para encerrar, fale um pouco sobre a programação da Semana do Meio Ambiente. Vamos lá. Então, essa semana começamos hoje, né? Na verdade, iniciamos ontem com a participação no encontro da REASE, a Rede Sergipana de Educação Ambiental. Também hoje tivemos um evento na Mata do Junco, lá na nossa unidade de conservação, né? Vamos agradecer a sua participação. Muito obrigado e você tenha uma boa noite. Muito obrigado.